Olha, baby, isso é só maldade Quando eu te vi passando pela avenida Meu Deus, eu nem acreditei que era verdade Essa bandida desmola na qualquer vida Deixa qualquer bandido cheio de vontade Se um anjo dissesse pra mim que um dia eu encontraria alguém Eu viajaria o mundo e com certeza É pra sua beleza, eu não acharia que nem viver Faz pra valer, vai e domina o colchão Ela sabe me tem que ter na palma da banda Eu me perco no seu jogo, eu sei que é por ilusão Jogo de sedução, não vou correr na tentação Porque a sua bunda é uma magia Que deixa um louco de alegria Se eu fizer uma promesia Será que ela escutaria? Será que ela pode? Será que ela gostaria? Inspira minhas melodias Me use de dois, me deixa só não Seu corpo é uma bela joia É dois, uma velha história Sou um animal caro, é tudo de igual Só paro depois que ela joia Esse bom animal, ela quer liberdade